Música Quero começar já com uma pergunta, essa música é alguma indireta, não? Vocês querem me falar algo através da música? Não, nossa banda Amigos do Bar, aqui do Papos de Bar do Sargento Juntos, hoje com o reforço de integrantes da banda Cavalinho. Pô, cara, já vou apresentar eles aqui, literalmente, literalmente. Antes de começar o Papo de Bar aqui com o Sargento, vamos mandar um abraço para quem está com a gente aqui nos apoiando comercialmente. Bela Janela, indústria de cortinas aqui do Renan Garcia, que vocês encontram em todo o Brasil nas grandes magazines. Tem tecido de parede, tem tapetes agora também. Uma grande empresa de decoração para o seu lar, fácil de aplicar, bem tranquilo e com custo acessível. Neuhaus, crematório lá na BR-470, crematório de confiança aqui de Bumenau, Neuhaus. E a Opa Beer, hoje nós estamos aqui com a merecida. Merecida, eu já falei no primeiro, vou falar agora, vai de encontro aí só. Uso não é abuso, então bebe merecidamente. Quando sentir que você merece, toma uma, tá bom? Obrigado, Opa Beer, de Joinville para o Reino do Garcia. E hoje aqui com o Marquinho da banda Cavalinho e o nosso gaiteiro Ivan. Mete ficha aí, vamos fazer já uma de cara, só para manter o ritmo aí. Vocês que mandam. Que bom é que mandam, vamos, maestro. Fazer, eu vou fazer chope motorrado. Eita, nós. Um, dois, três, quatro. Chope motorrado, chope motorrado. Olha, chope, chope. Chope motorrado, chope motorrado. Chope motorrado, olha, chope, chope. Chope motorrado. Cara, funciona mesmo isso, eu fico de cara. Chope motorrado, o Ingo Peis, aqui do Reino do Garcia. Nós vamos trazer ele aqui um dia. Inclusive, nós estamos no Bar da Zenaide, aqui no Zendron. Rua Antônio Zendron, 1088, nossa sede administrativa do Reino do Garcia. Eu não sei com qual que eu começo aqui, que é duas feras. Vamos fazer um papo meio a meio aí, né? Pergunta e responde. A gente ajuda, mas o mais falador é o Marquinho. É? Sabe de tudo, né? Quantos anos tem a Cavalinho, Marquinho? Esse ano, 50. 50 anos, meio século. Meio século, inclusive, está aqui o teu convite. Opa! Para participar da nossa festa, alusiva aos 50 anos, que vai acontecer no dia 23 de agosto. 23 de agosto, agora esse mês ainda. 23 de agosto, agora, esse mês, lá no setor do Biergarten, da Vila Germânica. A partir das 19 horas, por favor. Obrigado, obrigado. Olha que coisa linda, né? O quê? Será que... 50 anos da Banda Cavalinho, que é um orgulho de Bumenau, da nossa região, né? E tem uma curiosidade da Banda Cavalinho. Todo mundo convidado para essa festa, dia 23 de agosto, 19 horas, lá na Vila Germânica, no setor 4. A Banda Cavalinho tem uma curiosidade que envolve o Reino do Garcia, que os ensaios são aqui no Reino, né? São aqui no Reino. Não vão dizer direito aonde é, senão o pessoal vai começar a ensaiar. Sim, sim. Mas ele não consegue ensaiar. É, imagina saber que a Banda Cavalinho está tocando Terdy T, então. Mas fica essa ligação aqui com o Reino do Garcia. Pô, e a Cavalinho é uma coisa interessante, que ela é conhecida muito por conta das festas de outubro, Blumenau, essa coisa toda, mas 50 anos atrás não tinha Oktoberfest, nem as festas de outubro eram tão propagadas como é hoje. Então, vocês começaram no baile mesmo, assim, a Cavalinho. Na verdade, a Banda Cavalinho começou, todos devem conhecer, no final da Alameda, esquina com o Roacet de Setembro, tem o restaurante Cavalinho Branco ali, certo? Na época, a banda não tinha nome. A banda era a banda do restaurante. Então, os turistas vinham a Blumenau, iam num restaurante Cavalinho Branco, viam a banda tocando, achavam interessante e queriam levar aquela festa para as suas cidades. Só que a banda não tinha nome. Ah, vão levar a banda lá do Cavalinho Branco, então. A banda do restaurante. E ficou, foi chamando a banda do Cavalinho Branco, a banda do Cavalinho Branco, até que aí a banda começou a tomar um corpo maior e ficou com o nome de banda Cavalinho Branco. Foi gravado também no LP, daí foi colocado o nome, né? Conjunto típico Cavalinho Branco. Tem uma foto até na frente do restaurante, sim. Tem essa foto lá ainda? Tem na capa do LP. E aí, nos anos 2000, mais ou menos, em 2000, a banda resolveu tirar o Branco do nome. Ficou só a banda Cavalinho, porque ia para o Oktoberfest, ia para as festas por aí. Ah, onde a Cavalinho vai estar? Em qual setor que a Cavalinho vai estar? Aí não perguntava mais qual setor que a Cavalinho Branco vai estar? Qual setor que a Cavalinho vai estar? Aí a gente aboliu o Branco da história. Virou meio que um apelido que vocês abraçaram. Isso aí. Uma abreviatura, vamos dizer assim. Isso, isso, isso. Não, isso que tu falou, realmente, eu percebo que a galera se organiza, às vezes. Ó, vou para o Oktober mais cedo que a Cavalinho vai tocar às 10 no setor 3. Meia-noite no setor 2. Então, cara, que legal, né? Tem bastante gente que curte a banda aí. Mas vocês tocam bailão ainda? Não. De formatura? Não, não. Hoje é show apresentação. Isso, isso. Festa aí. Uns 12 anos para cá, né, Ivan? Mais ou menos a gente... Porque se tu... O lance do bailão é bacana, tem... Só que tu perde um pouco da tua identidade, da essência do teu negócio. Entendeu? Assim a banda fazendo só o show, as músicas próprias, a gente tem a nossa identidade. Quando você vai fazer um trabalho desse, você tem que se propor a tocar de tudo. Está sempre atualizado, né? Tem que ir... É um trabalho, outro trabalho, né? O bailão é mais complicado, entendeu? É difícil. É mais difícil até o bailão, porque tu tem que estar tocando sertanejo, música gauchesca, o funk, o... Tem que tocar de todos os estilos para tentar agradar todo mundo, né? Mas vocês viajam ainda para fazer show para fora? Sim, direto. Agora, inclusive, logo após o aniversário da banda, nós estamos indo para o Espírito Santo, né? Luiz Martins, o Espírito Santo. É. Mas daí vamos de avião. Vamos de avião. Vai pilotando o avião, Ivan? Ah, eu sempre tento, né? De co-piloto, pelo menos, é difícil. Ó, agora nós vamos fazer o intervalo. E hoje, música em dose dupla, né? Nossa banda aqui da casa já, amigos do bar. Conto os amigos do Renu Garcia, que é a banda Cavalinho, cara. Estou muito feliz de vocês aqui com a gente. Vamos fazer esse intervalo aí. Vocês decidem o que vocês vão tocar aí agora. Quero ver. Vem de ré, vem de ré. O Crematório Neuhaus acredita que toda despedida deve ser significativa. Que honre a vida e proporcione conforto aos que ficam. Consulte os planos preventivos a partir de 36 vezes de R$ 94,50. Neuhaus, o crematório da sua confiança. A Bela Janela é uma indústria brasileira que nasceu em 1993 para inovar o mercado de cortinas prontas no Brasil. Nosso propósito é encantar pessoas através de produtos feitos com amor e alegria. Sabe com quantas letras se faz uma boa cerveja? Bastam três, duvida? A gente mostra. O, de orgulho, de resgatar a tradição cervejeira de Joinville e seus imigrantes. P, de paixão, que nos move a utilizar os melhores ingredientes, conhecimento cervejeiro e tecnologia de ponta. E A, de alegria, pois diz a lenda que a felicidade é dourada e faz bastante espuma. Opa Bia, o legítimo sabor do puro malte. E beber não dirija. Não consegui fazer o fechamento. Esse é o melhor instrumento para o bar. Nós estamos aqui no Papo do Bar. Esse é o melhor instrumento que pode largar na mão de todo mundo. Já vira? É o mínimo de forma. Ó. Ó. Já virou, já virou, já virou. Gente, Papo de Bar com o Sargento Juntos aqui no município Lumenau, diretamente do Bar da Zenaide. Hoje com integrantes da Comitiva e da Banda Cavalinho. Que honra. Essa música que vocês tocaram aqui antes é a primeira vez que eu escuto ela de dia. Sim. E tem um lance também que é tipo assim, ó, o show de vocês tem um agito, né? Uma dança, pulo e brinca. E isso deve ser um... E eu estou velhinho, né, cara? Já não aguento, mas é muita coisa. E não é muito fácil. Mas tu toca sentado. Baterista, né? É bem tranquilo. É baterista. É baterista. Nem cansa. Toca sentado. Vadiu? Tu tocava em outra banda antes? Gaita? Antes de integrar a Banda Cavalinho, eu tocava na Banda do Barril. Toquei por um ano e meio, dois anos mais ou menos. Mas comecei tocando com bandas menores também, baile, casamentos. Tocava em bares também já antes, né? Daí integrei, assim, a experiência com banda alemã era a Banda do Barril. Daí entrei pra Cavalinho em 2005. A Banda Cavalinho foi pioneiro num monte de coisa, cara. E pintar cabelo de colorido. Uma época era rosa, outra hora... Aí o outro ano rapava, todo mundo careca. Aí o outro toda vez inventando moda. Ó, era bom pra raspar o cabelo, ó. Esse ano é bom, é ótimo. Só que o ano que eu raspei... Sério? Era cabeludo também. Era cabeludo e inventaram de raspar? Não, não acredito. É, e uma vez... Ideia dele, né? Uma vez, numa viagem... Uma viagem também, que não era pra ter essa bobiça, vamos dizer assim, inventaram de começar a raspar o cabelo, cara. E eu não queria, cara. Alguém veio assim com a máquina e ia... Ah, não acredito. Ah, fez, cara. Quem? Quem. E daí eu falei, não, agora raspa tudo. Aí começou a raspar o meu cabelo e acabou a bateria da máquina. Ah, não acredito. E ainda bem que era... Ele levava sempre a máquina junto, né, cara? E foi fazer uma brincadeira, cara. E cortei o cabelo do cara. Aí pensa no bicho bravo. Mais uma zoeira de camarim ainda ou no hotel? Não, no hotel. Foi no hotel. Depois do toque, né? Depois do toque. Ah, depois? Daí, tipo, dia de manhã cedo, já acordei ali. Cinco horas da manhã. Cinco horas. Vamos cortar meu cabelo. Ei, levanta, vou cortar meu cabelo aí. Deixaram a máquina carregando. A gente ia pro café e depois tinha um desfile. Isso era na região de Goiás, lá. Goiás. Era numa pousada lá que a gente tocava. E daí, então, eu falei, acorda e passa meu cabelo. Tinha que ir pro café e já desfilar, sabe? Tinha que raspar de uma vez pra gente. Pô, que legal. Gente, eu quero agradecer vocês, de verdade. Uma das nossas intenções é fazer programa mais curto, jogo rápido, algumas curiosidades pra dar uma risada. É papo de bar. Hoje, eu viro que nós conversamos de tudo. Quase... Se nós ficarmos mais 15 minutos aqui, nós vamos raspar o cabelo deles de novo. Vai ter ideia. Melhor deixar quieto. Então, ó, vou pedir pra vocês fazerem o convite pra festa aí, tá? De novo, na voz de vocês fica mais atraente que na minha, então. Vocês fiquem à vontade aí pra fazer o convite de vocês. Tá, meus queridos e queridas. Por favor, todos convidados pro dia 23 de agosto, a partir das 19 horas, no setor 4, o setor do Biergarten, na Vila Germânica. Vai ter uma festa alusiva, contando toda a trajetória da banda. Começa às 19 horas e a banda Cavalinho vai se apresentar. Depois vai ter um DJ. O negócio vai ser bem bacana. Vai ter um trio, né? Vai ter um trio, isso. A festa vai noite adentro. O trio não é o trio do bar aqui, não. O nosso trio não pode se comparar a eles, porque eles dão um banho aqui. Os homens não são fracos. Mas vai ser bem legal. Com certeza, vocês vão aproveitar. Por favor, todo mundo convidado. Junco, tu vai, né? Com certeza, vão ser o primeiro a chegar e o último a ir embora. Se a minha é digníssima a deixar, será que deixa? Aí, aí, não disse nem que sim, nem que não. Quis aproveitar o momento aqui, mas nós vamos tentar. Quando não diz que não é porque é assim. Parceiros que nos trouxeram aqui, Bela Janela, indústria de cortinas, maior empresa de janela da América Latina, de cortinas, né? Maior empresa de cortinas da América Latina, eu acredito que é a do mundo. É a Bela Janela aqui do Reino do Garcia, da nossa Blumenau, né? A nossa região aqui, Neuhaus, seu crematório de confiança, lá na BR-470. E a Opa Beer, hoje nós merecemos, né? Então, nós estamos com a merecida. Obrigado a todos, município Blumenau. Esse foi o Papo de Barco, Sargento Juntos. E tem aqui os kits. Ó, vamos ocupar a mão do gaiteiro com o kit aqui da Opa Beer. Muito obrigado. Ó, segura aí. Cuidado pra não machucar a gaita. E o nosso querido Marquinho aqui também. Ele vai balançar essa sacola e já vai sair uma música. O barulho da garrafa aqui. Que brilhante de cerveja pro pessoal aqui. Muito obrigado. Obrigado, tá, gente? Show de bola. Obrigado. E vamos encerrar com música agora, integração aí da Cavalinho, com o nosso trio Amigos do Bar aí. Obrigado a todos e um abraço da comitiva. Valeu. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro.